Episódio de hoje vamos começar descobrindo quem ganhou a FA Cup, galera, entre a final que teve do West Ham contra o Chelsea, mano. Como vocês podem ver aí, tem muitos torcedores chegando aí pra essa partida e essa partida é muito importante, galera, pra um jogador aqui, ó, o Yurizinho do West Ham. Afinal de contas, esse daqui é o jogo de despedida dele aqui do time do West Ham, mano. Todo mundo sabe que a carreira dele decaiu muito depois que foi pro West Ham e ele já fechou o negócio, inclusive, aqui com o time que ele tava sendo rival agora nesse momento hoje, que é o Chelsea, mano. Então o último jogo dele com a camisa do West Ham é logo contra o time que ele vai defender na temporada que vem, que é o Chelsea com quem ele já tá fechado, mano. Vamos ver se ele consegue fazer um gol de despedida aí, como vai ser, ou se ele sai com o título até mesmo. Olha aí o Yurizinho, abriu espaço, já bateu a primeira pra fora, tentou a primeira aí o Yurizinho. Ó o time do Chelsea, a batida, o toque de calcanhar, tá lá, vai, 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 não entrou. Lux devolveu no DRK, agora pegaram ele. O DRK vai ali reclamar, galera, sem a DRK, a gás levantou agora pro Lux, olha o golaço, que defesa. Segue com o Yuri a bola, mano. Rabiscou, tá levando ela na individualidade. Vambora, abriu, vai ser um golaço do Yuri. Meu Deus, golaço! E mete o sinal da paciência aí, Yurizinho. E que gol que o moleque meteu, mano, na sua despedida aqui do West Ham, mano. Olha que golaço, velho. Bola com o Lux aqui, que drible que ele deu já no começo do segundo tempo. Pra Duarte girar, já bateu a primeira, nossa. Ganhou na velocidade. Deu toque pro Duarte, agora vazia, tá lá, empata tudo. Duarte, um dos melhores do mundo atualmente, mano, inegável, né, galera? Vai pra o Real Madrid na temporada que vem, já fechou. Tá se mandando o Yuri, derrubaram ele, pegaram ele. E na prorrogação, que olha o que o Duarte fez, tocou no DRK. O DRK faz o gol que dá o título pro Chelsea, guys. E agora aqui na França a gente tá com 40 gols anotados, mano, na Liga 1. Então nos resta 4 jogos aí, galera, pra descobrir se a gente vai vencer a Liga 1, que está muito bem caminhada. Mas não só isso, a gente tem que bater um recorde individual que a gente tá buscando, que é quebrar os recordes, galera, da Liga 1 em uma única temporada, que é de 44 gols. A gente tá com 40, a gente tem que anotar pelo menos 5 gols aí nessas 4 partidas restantes pra gente bater esse recorde. Fala do Paris pra nós. Por cima colocamos, olha, o primeiro vai entrar. Tá lá, tá impedido. Não vale o gol, tá impedido, mano. Tá com nós, estamos arrancando. Nossa, que abertura linda. Nossa, a batida, que defesa. Olha, a gente tá ganhando, né, a Liga 1 com folga, né, galera, de pontos. Paris, brigou por ela, sobrou pra nós, a gente bateu, que defesa. Bola nossa por aqui, abertura, batida, que defesa. Olha o toque pro BAP, agora vai vazer, tá lá golaço. Segundo impedimento do jogo, hein, galera. Olha o time do Angels, belo, toque bonito, a batida, boa defesa. O Paris, bola pra nós, giramos o corpo, invadimos a área, vai sair, agora o gol. Demorou, mas saiu, guys. Tá lá, gol do Paris, gol nosso, 41. Falta 3 pra igualar e 4 pra se tornar o recordista, guys. Nossa, meu Deus, que gingadinha nossa, que jogada. Estamos levando, não queremos nem saber, o toque bonito embaixo. Bora, Paris, quem sabe? Levantou. Nossa, deixamos no chão, rabiscamos, apedalado, bonito pra BAP, agora vazer, quem sabe o segundo? Vamos falar o nosso, grande, travadinha. PSG se armando, deixaram pra lá, vamos vazer o segundo. Show, galera. Olha lá, pedindo pra torcida comemorar, a gente abre os braços. Galera, aí tá vibrando que a gente tá próximo de um recorde incrível. Travada, bonita, pro BAP, agora vazou o terceiro e matar. Que jogada nossa, mano, olha isso. Ó, gente aí. Vitória de Paris aí pra decretar o título com jogos antecipados. A gente se tornou uma lenda do Paris, né, galera. É o 31º título nosso na carreira. Ó, a gente aí levando ela pra torcida, comemorando muito, mano. Não foi exatamente a temporada que a gente queria, mas pelo menos não ficamos sem nenhum título, né. Ganhamos a Liga 1. Tá aí, recebemos o prêmio de melhor do mês, galera. E temos com chuteira nova aí, galera. Olha essa chuteira da Puma que linda, mano, que a gente vai usar nessa reta final de temporada, mano. Próximo jogo é controlar o Sherry, galera. Tem uma meta ainda importante pra alcançar aí, que é se tornar o maior artilheiro da Liga 1 em uma única temporada. Faltam três gols, mano, pra isso. Dois pra alcançar, três pra se tornar isolado, um maior. Olha aí, que jogadaça já. Pra começar, pra Bap, quem sabe fazer o primeiro. Olha o Bap pra nós. Quem sabe devolver a assistência que a gente deu pra ele. Colocamos na frente, galera. Vambora. Vai ser o gol. Nossa, em cima. Olha o Pedrinho pra bater. Bap pra bater, fazer... Na trave. Nossa, por aqui. Passamos a pernice no meio da bola. Tamo arrancando. Tocamos no Harvard. Quem sabe ele devolve essa. A gente coloca na frente, bate rasteiro e faz. Tá lá. Mais um. Agradece aos céus, guys. Fala. Não tô escutando pra galera gritar mais alto, mano. Vambora. Bap tocou pra nós. Tamo levando ela. Quem sabe agora mais um. Que defesa. Olha o Paris. Que bela bola encaixada. Colocamos na frente. Tiramos o toque. Agora o Paris 12 segundos. Olha o Bap ganhou. Bateu do meio da rua pra fazer mais um. Que defesa. Olha o que toque bonito. Boa defesa. Vambora, galera. Jogar os melhores momentos agora aqui no penúltimo jogo da Liga. Gera a chance de Paris, tá? Quando a gente tem que marcar dois gols no episódio de hoje ainda desse jogo. Pra gente poder conseguir alcançar a nossa meta. Olha a batida. E olha o que aconteceu. Tem pênalti pro Paris e colocaram o nosso pé pra bater. E a gente pode marcar, galera. E se consolidar como um dos maiores da história do Paris, mano. Partimos, batemos. Tá lá. Golaço. O gol do recorde, mano. Pra igualar é o recorde, né? Na verdade. Falta mais um pra passar, galera. Mas tá lá. Bap abraça a gente. Dá os parabéns. Bola tá com nós. Olha o gol. Agora o do recorde na trave. Agora o Clay Morty chegando. Boa defesa. Colocamos a travada pra trás. O toque pra bater. Boa defesa. Tá chegando agora o time do Clay Morty. E é isso, galera. Alcançamos o recorde já. E tá aí. Record de gols alcançado. A Rame de 44 gols, mano. Histórico da competição era de 44. A gente alcança, mano. Então essa marca histórica. Agora viemos pra Itália aqui, galera. No San Siro. Descobri quem venceu a final da Copa da Itália. Juventus ou Milan, galera. Olha o Abdu Rosic, mano. Dando aquela aquecida. Temos aí o Kenji também. Rômulo entrando. Percy. Rômulo e o Percy se cumprimentam. Vai começar, galera. Olha a bola levantada. Agora olha o Rômulo. Pra fazer o primeiro do Milan. Temporada passada o Milan venceu. Vamos ver nessa temporada que acontece. Bela bola. Do Percy pro Rotapad. Que jogada. Rotapad vai se mandando. Tocou pro Abdu. O Ananzinho invadiu a área. Vai bater. Sobrou pro Kenji. Agora vazeta lá. Kenji faz o gol, galera. Rotapad. Abdu. Percy vai lá cumprimenta ele. Empata o jogo. Nossa. O que o Percy fez foi pro chão. Marcelo vai levar cartão amarelo. Segundo tempo começou com o Milan. Boa a defesa. Gingou pra cima. Do Nika bateu. Olha o gol pra fora. Menino Kenji por aqui. Linda jogada dele pra Abdu. Tocou pra Percy. Percy tirou. Colocou na frente. Vai fazer um golaço. Meu Deus do céu. Bola aqui pra Percy. Grande jogada que ele fez. Ganhou. E tem pênalti. Pênalti marcado pra Juve, galera. Nika fez pênalti. Rotapad pode anotar, guys. Partiu. Bateu bem. Tá lá. Rotapad, galera. Marca e vira pra Juve, galera. 2x1 pra Juventus. Tá lá. Bate daça com categoria no meio do Rotapad. Isso aqui é a Javi, mano. Foi pegado. Levou um cacete, mano. Ele que não tá desempenhando tão bem nessa temporada, né? E a Copa da Itália fica pra Juventus, galera. Olha o Keiji comemorando a Bidu aí. Cumprimentando o Romulo. Então vai levantar ela aí o Percy, mano, e companhia. Campeões da Copa da Itália, mano. Vambora, galera. Último jogo do episódio de hoje, galera. Contra o Strauburg. Último jogo da temporada. E também o jogo mais importante pra gente nessa temporada. Que é pra gente virar isolado o maior artilheiro da história em uma única temporada da Liga. Olha o toque que a gente deu pro BAP. Ajeitou pra nós. Batemos do meio da rua. Quem sabe agora o golaço? A galera tá querendo nosso gol já, mano. 20 minutos se passarem nada. Colocamos na frente. Olha o giro. Deu certo pro BAP. Bola do Paris. Devolve essa bola em nós. Quem sabe agora. Ajeitamos, batemos. Que defesa. Nossa, que travadinha. O toque embaixo. Bora, Paris. Levantamos. O domínio. Vai sair agora o gol do recorde. E que golaço, mano. Ele grandioso, mano. Tá lá. O torcida aí vai ovacionar ele, mano. Acho que o nosso Filipe depois do Santos. Paris foi o time onde ele mais fez história, né, galera. Olha lá. O domínio no pé. Tá batido. A make de vôleio. Tá lá. Que golaço, mano. 45 gols em 34 partidas, mano. Novo recordista, né, galera. O toque a gente deixou pra Harvard. Mbappé já irá bater. Quem sabe. A gente sendo aplaudido pela torcida, mano. O recorde foi alcançado. Olha o gol. Harvard, isso aí. Grande jogada dele pra nós. Calma lá que a gente não pode sair com uma derrota, né, galera. No último jogo do episódio. Tá com o BAP. Tá lá, BAP. Mbappé, galera, é o nome dele. Vamos. Olha a batida. Boa defesa. Colocamos na frente. Quem sabe vamos aumentar o recorde agora. Que defesa. E fomos o vencedor da chuteira de ouro com 45 gols. O novo recorde estabelecido aí na temporada, galera. Encerramos a nossa temporada tendo 45 jogos, 53 gols e 18 assistências. E tá aí, galera. Agora comemorando a Liga 1 aí. O final da temporada nas ruas de Paris. Galera, let's go. E nós vamos aqui renovar, galera, com o Paris Saint-Germain, mano, pela última vez, né. Vai ser a nossa última temporada. Temporada que vem já decidido aqui na Europa, galera.